Como conciliar o sucesso material, resultado do trabalho que honestamente podemos alcançar, com o despojamento proposto por Jesus? A riqueza material pode sim ser um grande obstáculo à vida espiritual, pois com ela pode vir a ganância, o egoísmo, o acúmulo ou a compreensão de que o posicionamento social favorável nos torne melhor que alguém. No evangelho de hoje, Jesus se encontra com um jovem que pretendia alcançar a vida eterna e depois de exibir um excelente currículo a Jesus, foi dispensado por ele. Não uma dispensa definitiva, claro, pois Jesus nunca desprezou ninguém. A dispensa foi mais pedagógica para que os discípulos observassem o acontecimento e aprendessem com ele. O rapaz já cumpria todos os mandamentos propostos por Moisés, mas ainda precisava viver o despojamento material. Era rico, e Jesus sugeriu que ele primeiro distribuísse os bens aos pobres e depois voltasse. Difícil, não é? Como conciliar o sucesso material, resultado do trabalho que honestamente podemos alcançar, com o despojamento proposto por Jesus? Esta é uma pergunta pessoal intransferível. Cada um precisa se responder. Mas há algumas pistas que podemos seguir. O despojamento é uma realidade que todo ser humano que pretende ser espiritual precisa viver. Ter, mas não ser propriedade daquilo que se tem, é um primeiro passo. Ter, mas transformar o que se tem em fonte de alegria para si e para os outros, dando ao bem material um destino solidário cristão, é uma boa forma de evoluir para atitudes ainda mais favoráveis ao florescimento do despojamento que Jesus sugeriu em nós.